A sangra sabe de comer? Olha lá o sorvetinho! Tomando sorvete! Não é água? Não é água tio? A troma dele vai igual velho, quando tem amendoim, eu vi eles jogaram amendoim ali, ele chupa um montão assim igual velho, aí vai lá na boca. Tio! Tio, isso não é uma água não? Não! Vi seu peixe? Então eu gostei, então eu gostei. E quando ele faz... Opa, tem um pedaço? Ixi Maria! Patrô!